A história de taxação de medalhas é uma das maiores mentiras já inventadas da história E quem inventa mentira sabe que é mentira, você sabe que é mentira, todo mundo sabe que é mentira Afinal foi o presidente Lula que isentou impostos sobre medalhas e troféus lá em 2007 Mas esse vídeo é pra te mostrar como que funciona o sistema de manipulação, de desinformação que essa galera usa Dá uma olhadinha nesse post do deputado do MBL da base do governo Tarcísio, Luto Zacarias Taxaram a medalha, Rebeca Andrade que recebeu a medalha de ouro nas Olimpíadas Será obrigada a pagar aproximadamente R$ 85.817,68 de imposto de renda quando voltar ao Brasil Segundo a Receita Federal, o valor da premiação do atleta ultrapassou o limite estabelecido para isenção de imposto Esse país é um esquete do zorra total Imediatamente o jornalista Chico Sá foi lá e dizer que o deputado estava espalhando mentira, estava espalhando fake news E olha só a resposta do deputado Acima ali o Chico Sá dizendo, o senhor está espalhando fake news E a resposta, não Chico, não estou Segundo a própria legislação do imposto de renda, a premiação que a Rebeca Andrade receberá pela sua medalha de ouro Será taxada em 27,5% Pelas suas medalhas, ela receberia o prêmio de R$ 850 mil Mas graças ao imposto, receberá somente, entre aspas, R$ 589 mil Pouco mais de R$ 589 mil Continua, não sou eu nem o MBL que está dizendo isso Mas a lei nº 4.729, nº 7.713 e nº 9.250 Mas quem disse que pelego do governo Lula se importa com a verdade, né? Você está vendo? A tributação sobre medalhas e troféus é uma coisa que não existe E eles sabem disso O imposto é cobrado sobre a premiação em dinheiro E isso vale para todos os brasileiros Qualquer pessoa que receber um prêmio vai ser tributado Vai ter lá o seu imposto de renda Se esse prêmio estiver lá nas faixas de renda conforme a lei do imposto E essa lei existe há mais de 100 anos Eu quero ver esses bolsonaristas, essas linhas de frente aí Que ficam atacando coisa que não tem sentido nenhum Atacar os dividendos dos empresários que normalmente são amigos Afinal, dono de empresa bilionária não paga imposto sobre o que recebe E isso, você acha justo? Você viu já alguém, algum bolsonarista falando sobre esse assunto? Diga o seguinte São caras de pau Trabalham para defender interesse dos ricos e bilionários Tentam tirar onda com a sua cara propagando desinformação Simplesmente o maior absurdo de todos Pedir para você compartilhar muito esse vídeo Que conta a verdade Não esquece também de deixar o seu comentário aqui Para ajudar o vídeo a engajar E me segue para acompanhar mais conteúdo Desmascarando essa galera por aqui Gente, o Flávio Bolsonaro aí falando Que Atlanta vai ter que fazer imposto de renda Das premiações Como se o pai dele não tivesse cobrado Imposto de renda dessa galera todinha O Matmoselli vai me negar que a Rebeca Andrade Quando recebeu o ouro lá E recebeu 250 mil reais Não teve que pagar 27,5 de imposto Como qualquer outro brasileiro Cadê a proposta do teu pai para diminuir esse imposto? Cadê a proposta do teu pai para isentar esse imposto?